Hoje nós vamos fazer a segunda versão de um guia de raça que deu o que falar, os Border Collies. Você gosta dessa raça? Quer entender melhor como é que a cabecinha deles funciona? Então vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Eu sou a Linha Campos, a destradora, e você está no canal da Cão em Pobre. Segue a vinheta! O nosso querido e admirado Border Collie é um cão que dispensa comentários em sua funcionalidade. Uma raça que se originou nas fronteiras da Grã-Bretanha, oriundo de cães pastores mais impulsivos da região. Esses cães costumavam atacar e machucar o rebanho durante o pastoreio. E em 1873, um dos cães pastores gerou os primeiros Collies. Começou com o cão que se destacou por conduzir o rebanho sem latir e morder as ovelhas. Eles realizavam sua tarefa por meio da intimidação. Esse cão equilibrado se chamava Hem e foi considerado o pai dos Border Collies. Os primeiros padrões da raça buscavam mais o desempenho do que a aparência. E nessa época ele era conhecido como cão pastor de ovelhas, ou sheepdogs. Foi só em 1915 que teve seu nome registrado. E a cargo de curiosidade, Border Collie fazia referência às fronteiras que ele foi criado, entre a Escócia e a Inglaterra. Mostra aí um pouquinho da região, editor. Olha que lugares lindos! Nossa, que lugar bonito! Que lugar bonito! Bonito demais! A raça foi definitivamente reconhecida em 1995, buscando um perfil estético mais específico, além do seu desempenho. O Border Collie possui uma aparência muito bela, bem proporcionada e atlética, com musculatura definida e leveza. Sua pelagem pode ser longa e curta. Possui uma grande variedade de lindas cores. Marrom e branco, preto e branco, tricolor, red merly, blue merly, entre outros. Só o branco predominante que não é aceito, porque pode ter problemas genéticos. Sua altura pode chegar até 53 centímetros na cernelha para os machos, e as fêmeas são um pouco menores. Peso não é estabelecido. O Border Collie, como todos sabem, é considerada a raça mais inteligente do mundo. E por isso, as pessoas buscam o filhote pensando que ele já virá pronto, ou que irá aprender tudo facilmente, mas não é bem assim. Mesmo o Border Collie precisa de educação inteligente referente às regras humanas da casa, precisa de adestramento, de compreensão, por parte da família. Apesar dele aprender truques e regras mais facilmente, não ache que ele fala português, e que entende tudo o que você quer. Vamos com calma? Além disso, um cão muito inteligente aprende coisas boas e coisas ruins com facilidade, e aprende também como manipular as pessoas para conseguir o que quer. Mas não entenda isso de forma maldosa. Ele simplesmente faz associações mais rapidamente às reações das pessoas, a diversos comportamentos deles, e começam a utilizar isso para conseguir atenção, e recursos diversos. E esse Einstein Canino é um cachorro muito divertido, pronto para qualquer parada. É um ótimo cão para quem tem tempo para se dedicar de forma ativa à criação e educação dele. Eles possuem alta energia e necessidades e desafios. Consegue se manter ativo e focado por muito mais tempo, do que a maioria das outras raças. Te acompanha em caminhadas, corridas, trilhas, esportes e muito mais. É o queridinho dos adestradores pela versatilidade que a raça possui. Eles são dóceis com pessoas desconhecidas, ótimos para crianças, embora precise sempre de supervisão. Eu indicaria para crianças já maiorzinhas, por causa das brincadeiras mais brutas da raça. Eles tendem a pastorear as crianças e dar mordidinhas nos calcanhares de vez em quando. Então as crianças pequenas podem se assustar, fora que é uma raça um pouquinho bruta para brincar e pode derrubar, enfim. Então sempre supervisione. Esse vídeo é a segunda versão desse vídeo aqui, né? A guia de raça do Border Collie, que eu fiz lá em 2016. Eu ainda estava começando, enfim, definindo uma linguagem, ainda não sabia muito bem como fazer. E aí eu recebi bastante comentários reclamando no vídeo, né? Porque, afinal de contas, as pessoas não querem saber a nossa opinião. As pessoas querem saber o quê? A opinião delas na nossa boca, né? Então quando a gente fala que o Border Collie não é um cachorro pet, O que eu estou falando não é a minha opinião. É uma realidade sobre para o que a raça foi criada. A raça foi criada para ser um cão de trabalho, que possui muita energia, que precisa de desafios mentais diariamente. É uma raça que não para. A mente dela está sempre trabalhando. Então quando eu falo isso para vocês, não é para atacar quem tem esse cão. Na verdade é para abrir os olhos de vocês para o que acontece na mente do seu cão, da raça que você escolheu, para que você possa suprir essas necessidades e fazer a vida dele mais feliz. Porque um Border Collie obeso, que eu já vi, juro por Deus que eu já vi, Border Collie obeso, preso dentro de um quintal o dia inteiro, sem atividade, sem nada para fazer, é cruel, gente. É cruel porque a raça não foi criada para isso. Então eu trago essas informações para ajudar vocês. Não é para fazer vocês se sentirem mal. Border Collie pode até ter um outro exemplar vivendo em apartamento. Só que você tem que se dedicar muito para você conseguir deixar esse cachorro feliz. Colocar ele na creche, colocar ele em atividade, fazer adestramento. Você tem que suprir essas necessidades. Se o seu Border Collie fica dormindo o dia inteiro e você acha que ele está feliz, tem alguma coisa errada. Ou ele é um Border Collie muito fora da curva, ou esse cachorro sofre de desamparo, apreendido ou depressão. Que é muito comum, né? Um Border Collie que fica dormindo o dia inteiro não é comum. Se vocês têm essa raça e estão tendo problema, eu estou explicando para vocês o porquê. Não é um cão pet realmente, é um cão de trabalho. É um cão que exige muito mais da família. E por ele ser um cão muito inteligente, ele não necessariamente é uma raça fácil, como as pessoas acreditam que ele seria. Na verdade, o Border Collie, por ser muito inteligente, é uma raça que aprende coisas boas, mas também coisas ruins com muita facilidade. E isso faz o quê? Que se torne difícil convívio com eles, na maioria dos casos. Então, o que eu estou falando para vocês, é para ajudar vocês de verdade. Para que vocês entendam o cachorro, e passem a se preocupar também com o bem-estar dele. Porque o cachorro não está na sua família só para te fazer feliz. O cachorro também precisa ter isso. Então, se você escolheu uma raça e colocou ele na sua casa, você tem que querer que ele também seja feliz, assim como você. Então, aí você aprendendo como a mente dele funciona, o que ele precisa, quais são as necessidades dele, você vai poder se preparar melhor para isso. E se você não tem esse perfil, você pode buscar profissionais que te ajudam, como um adestrador, né? A creche para o Border Collie é maravilhoso, porque lá é onde eles vão dar bastante atividade, ele vai gastar energia, vai brincar o dia inteiro, vai pastorear os outros cães. Então, é uma forma que você tem para deixá-lo mais feliz, mais suprido, né? Mais equilibrado. Um Border Collie entediado é problema. Podem até ficar agressivos. Existem Border Collies agressivos por causa disso. Então, ó, faz amor. Beijinho no coração de vocês, tá? Estou falando tudo isso para ajudar vocês. Não é para vocês ficarem me atacando nos comentários, como se eu não soubesse da raça. Pode acreditar que eu sei muito bem. Tá bom? Agora, se você tem tempo, disposição e possibilidade de suprir as necessidades do Border Collie, gosta de esporte, consegue ser um tutor ativo para ele e se preocupa com o bem-estar do seu melhor amigo, então, ele é para você sim. Possíveis problemas comportamentais que a raça pode apresentar caso suas necessidades de desafios, socialização e gasto de energia diários não forem supridas. Latidos em excesso, destruição, hiperatividade, estresse, automutilação, agressividade voltada para cães ou pessoas, ansiedade e sofrimento por separação, obesidade e problemas de saúde, reatividade aos estímulos. Se você não sabe o que é reatividade, veja minha entrevista sobre esse tema no card acima. Depressão, desamparo aprendido e etc. Ou seja, é uma raça muito sensível e que precisa de um tutor muito presente. Ideias para te ajudar a suprir tais necessidades. Adestramento profissional com comportamento, creches caninas e daycare, esportes caninos contratados como agility, natação, contratar um dog walker para passear quando você não puder, amigos que tenham espaço e outros cães que possam ficar com o seu dog quando você tiver algum imprevisto e vai ter que ficar muito tempo fora, levá-lo contigo para lugares variados, entre outras ideias que você pode criar por aí. Outra coisa importante a se considerar, se você quer um Border Collie com comportamentos corretos da raça e com saúde física e mental correta, é escolher a dedo o caninho onde você vai adquirir o seu filhote. Pegue-o apenas após os 60 a 90 dias e não compre em sites de vendas coletivas, feirinhas, vizinhos e canis suspeitos. O risco de pegar filhotes nesse lugar está muito além de pagar talvez um pouco mais em conta ou ter a facilidade de pegar um filhote mais rápido. Seu filhote pode vir com problemas de saúde, como displasia coxa femoral, desvios de temperamento herdados pelos pais, como medo excessivo ou agressividade fora do normal. Lembrando que desvios de temperamento é diferente de desvios de comportamento por manejo errado da família. Desvios de temperamento é herdado geneticamente. Tenha responsabilidade na hora de escolher o seu melhor amigo e não financie fábricas de filhotes. E aí, o que está achando do vídeo? Está gostando? Então não deixe de se inscrever no canal, se inscreve não custa nada, é só apertar o botãozinho vermelho, ative as notificações para você receber os vídeos no seu celular e não perder mais esse conteúdo riquíssimo que eu trago aqui para vocês. Segue as nossas redes sociais, está tudo escrito aqui na tela para vocês, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, está tudo aí. E o site também com artigos para vocês acompanharem. Não deixe de conhecer o nosso trabalho que tem muito conteúdo rico para vocês. Cuidados essenciais com a raça Alimentação adequada de qualidade na quantidade certa, nem mais nem menos, para que seu atleta se desenvolva de forma saudável e não tenha sobrepeso. Enriquecimento ambiental, sempre capriche porque esse cachorro não gosta de ficar entediado. Não é necessário encher o Border Collie de banho. Se você manter a escovação frequente, os banhos poderão ser espaçados por meses. É uma raça bem rústica que não tem cheiro e não dá tanto trabalho com isso. Exercícios físicos todos os dias, mesmo que você não faça uma maratona infinita. Esse cachorro precisa passear diariamente, farejar, ver pessoas, ver outros cães. Quanto menos espaço você tiver, mais tempo e mais passeio ele vai precisar fazer por dia. Então já saiba que Border Collie em apartamento vai te dar muito mais trabalho. Adestramento profissional, não que seja obrigatório, mas para que ter o cachorro com um potencial imenso e o cachorro mais inteligente do mundo e não aproveitar isso? Coloque esse Border Collie no adestramento e ensine tudo que for possível para ele. Socialização desde filhotes com outros cães, animais, pessoas, sons e situações. Um dos motivos, inclusive, para pegá-lo após os 60, 90 dias, que seria a socialização inicial entre os irmãozinhos da ninhada. Vacinação, vermifugação e check-ups anuais no veterinário para monitoramento da saúde. E apesar de ser uma raça super saudável e rústica, existem algumas doenças que o Border Collie tem predisposição a ter, como neutropenia clínica canina, coli-a-anomaly, colapso de Border Collie, displasia coxa femoral e osteocondrose. Para você que assistiu até aqui, um beijo no coração, coloca aí hashtag Border Collie tudo junto, para você ajudar no engajamento do vídeo. Comenta também novos temas que vocês querem ver por aqui. Muito obrigada e até a próxima.